RKA4JV E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a como montar um sistema de equações. E, para isso, nós temos um exercício aqui. O cachorro de Sandra pesa cinco vezes o peso do seu gato. Seu cachorro também é 20 kg mais pesado do que seu gato. Considere g o peso do gato e c o peso do cachorro. O que vamos fazer aqui é montar um sistema para resolvermos esse exercício. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente montar um sistema olhando este exercício. Para resolver essa questão, nós vamos utilizar um sistema linear com duas incógnitas. Isso porque nós não sabemos o peso do gato e nem do cachorro de Sandra. Olhando o exercício, nós podemos ver que o peso do cachorro de Sandra é cinco vezes o peso do seu gato. E o peso do cachorro nós chamamos pela letra C. Então, na primeira equação, nós temos que C é igual a cinco vezes o peso do gato. O peso do gato nós chamamos de G. Então, C é igual a cinco vezes G. E para montar o resto do sistema, nós temos que olhar a outra parte do exercício. E olha o que temos aqui. Seu cachorro também é 20 kg mais pesado do que seu gato. Então, nós vamos ter que C é igual a G mais 20. Então, acabamos de montar um sistema com duas equações lineares. E claro, eu não vou resolver isso nesta aula. Eu só quis ensinar para vocês como montar um sistema a partir de um exercício. E se você estiver curioso, você pode tentar resolvê-lo. Basicamente, o que eu quero mostrar para vocês é que, às vezes, em uma questão, o mais difícil é montar esse sistema. Mas conforme você vai praticando, isso vai se tornando mais intuitivo. E aqui eu fiz algo que talvez te ajude na hora de montar esse sistema. Observe, eu sublinhei cada informação e coloquei com a mesma cor aqui no meu sistema. Está vendo? Isso ajuda bastante a montar o raciocínio. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!